Outros cocaína. Eu já tomei tristeza. Hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos do mundo para ser triste. Menos um. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Sim, perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. E é por isso que eu sinto, como ninguém, o ritmo do J.S. Mas tomo é a pena. Outros cocaína. Eu tomo alegria. Você que entrou no meu sonho pela porta dos fundos. De repente estava vindo de Black Tie. De Black Tie, onde você vai? De Black Tie, parece tão feliz. I am a planet is for real. E começou o Land Street, diz. Produção de cinema, realmente indescritível. Que loucura, baby. Que loucura, baby. Como você me atrai. De Black Tie, onde você vai? De Black Tie, parece tão feliz. 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 O site, my story, you set me on fire. You are just like a dream, sexy, in black tie. In black tie, you don't have to try. In black tie, I'll make you knock off my lips. I am a bad sister, you know how you know that I am. In black tie, you don't have to try. In black tie, you don't have to try. In black tie, you don't have to try. In black tie, I'll make you knock off my lips. On your shore, on land, In black tie, you don't have to try. In black tie, you take me to try. Obrigado.